Fala galera do YouTube, galera da nossa página do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo eu sou o Leandro Azevedo e hoje eu vou falar aqui com vocês sobre intoxicação cumarínica então o nosso cumarínico, nosso representante aí, a varfarina, o marevan, eu vou falar justamente dele aqui hoje o nosso anticoagulante antagonista da vitamina K que tem antídoto, que é a própria vitamina K então a gente tem os fatores de coagulação dependentes da vitamina K, fatores 2, 7, 9 e 10 pra facilitar vocês aí na memorização desses fatores, é uma dica prática 2 mais 7 é igual a 9, mas na verdade eu quero a nota 10 2 mais 7 é igual a 9, mas na verdade eu quero a nota 10 então 2, 7, 9 e 10, fatores dependentes da vitamina K e essa nossa vitamina K que vai ser antagonizada aí pela varfarina no efeito anticoagulante no vídeo passado aí eu falei com vocês sobre o transaminho, o arco do tranexâmico é uma substância pró-trombótica e hoje eu vou falar sobre uma substância anticoagulante a nossa varfarina a gente sabe que a varfarina tem um risco alto aí de sangramento na sua utilização e por conta disso há necessidade de ficar seriando periodicamente o tempo de protrombina o nosso RNI de maneira geral a gente objetiva ali um alvo entre 2 e 3 existe algumas exceções que a gente ajusta pra 2,5 a 3,5 mas de maneira geral vamos trabalhar aqui com 2 e 3 é o nosso alvo aí de controle do RNI para paciente usando a varfarina ok? então vou falar justamente aí quando o paciente tem algum processo de intoxicação pela varfarina a gente sabe que essa substância apesar de ter um alto risco de sangramento ela acaba sendo bastante afetiva no controle de fenômenos tromboembólicos sobretudo em algumas situações como paciente com prótese valvar paciente que tem uma SARP, uma síndrome de anticorpo antifotrolípide então existe algumas situações aí que a gente acaba não conseguindo usar os novos anticoagulantes paciente que tem uma disfunção renal aí importante e nem todo anticoagulante novo ele pode ser usado a varfarina sim com um certo cuidado ali na dose começando com uma dose mais baixa de 2,5mg dia ao invés de 5mg dia mas a gente pode aí lançar a mão da varfarina então a varfarina apesar de ser um anticoagulante oral com risco maior de sangramento ela tem ainda sua importância, tem seu lugar ainda no mercado e na prática então pegou um paciente na emergência, pegou um paciente que está ali internado utilizando varfarina e que de repente o RNI passou de 3 foi pra cima de 3 com ou sem sangramento o que é que a gente vai fazer com esse paciente? é justamente isso que a gente vai falar aqui agora então vamos lá primeira situação, pegou um paciente usando varfarina o RNI passou de 3, risco alto aí de sangramento mas ficou entre 3 e 4,5mg e não tem nenhum sangramento ali no momento o que é que a gente vai fazer? a gente suspende temporariamente a varfarina e aí a gente vai seriar esse RNI vai pedir um novo controle e aí se porventura esse RNI voltar ao valor entre 2 e 3mg a gente reintroduz a varfarina com uma redução da dose total semanal em 10% agora eu peguei um paciente que o RNI dele passou de 4,5mg o RNI ficou acima de 4,5mg mais até 10mg e aí eu avalio esse paciente e vi que ele não teve nenhuma suspeita, nenhuma esterilização de sangramento o que é que eu vou fazer? eu vou suspender temporariamente a varfarina vou fazer 2,5mg vioral ali ao dia de vitamina K e vou esperar o RNI voltar entre 2 e 3mg reintroduz a varfarina com uma redução de 15% da dose total semanal agora eu peguei o RNI acima de 10mg aquele RNI incoagulável mas o paciente também não tem suspeita ou evidência de sangramento o que é que eu vou fazer? bem parecido eu vou suspender temporariamente a varfarina vou fazer 5mg vioral ali da vitamina K vou esperar o RNI voltar ao valor entre 2 e 3mg e vou reintroduzir a varfarina com uma redução de 15% da dose total semanal agora eu peguei um paciente que tem um RNI acima de 3mg mas ele tem um sangramento leve o que é que eu faço com esse paciente? suspendo a varfarina temporariamente faço vitamina K e aí na literatura ele traz a possibilidade de fazer via oral, via venosa mas como tem sangramento é de bom tom fazer uma vitamina K via venosa então a gente pode fazer ali uma ampola de vitamina K de 10mg venosa aí lembrando que a vitamina K venosa a gente dilui em 100ml de estouro e coloca para infundir em pelo menos 10 minutos porque a velocidade máxima de infusão é de 1mg por minuto então pega a ampola de 10mg a gente bota para fazer ali em pelo menos 10 minutos eu faço a vitamina K venosa uma vez ao dia ali espero o RNI voltar para o valor algo entre 2 e 3 uma vez cessando o sangramento estabilizando o sangramento com uma redução também ali de 15% da dose total semanal se o paciente ainda estiver com sangramento espera mais um pouquinho para poder fazer essa reintrodução espera estabilizar, controlar esse sangramento agora peguei um paciente que tem qualquer valor de RNI independente do valor de RNI com um sangramento maior um sangramento chamado de sangramento ameaçador à vida que é o paciente que está sangrando e tem uma queda de mais de 2 pontos na hemoglobina que tem necessidade de hemotransfusão que tem hemorragia intracavitária que tenha uma hemorragia retropelitonial que tenha uma hemorragia intracraniana isso tudo é considerado sangramento maior ameaçador à vida então nesse caso independente do valor do RNI eu vou suspender a minha varfarina vou fazer 10mg endovenoso ao dia de vitamina K e além disso eu vou fazer também se eu tiver disponível no meu serviço complexo pró-trombínico na dose de 30 a 50 unidades por quilo ou se não tiver disponível vou fazer plasma frético congelado na dose de 15 a 30 ml por quilo e aí depois de 30 minutos eu vou dosar um novo RNI se o RNI estiver ainda acima de 1,5 eu volto a repetir o complexo pró-trombínico ou o plasma se não tiver o complexo disponível beleza? então eu vou fazendo isso até o RNI chegar de 1,5 para baixo e aí o RNI chegando de 1,5 para baixo eu não preciso mais fazer bem provavelmente o sangramento vai controlar vai estabilizar eu vou esperar algum tempo depois desse sangramento estabilizado, controlado e aí eu vou avaliar caso a caso como é que eu vou fazer essa anticoagulação em alguns pacientes com risco maior de sangramento talvez tiver só uma TVP talvez eu precise colocar um filtro de viacava e não reintroduzir tão cedo em pacientes outros talvez valga a pena a gente reintroduzir com uma heparina uma enoxaparina subcutânea para depois fazer uma ponte aí para um novo anticoagulante oral mudar a estratégia de anticoagulação então eu vou caso a caso avaliando como é que eu faço mas é uma situação que eu preciso realmente estabilizar primeiro ter certeza de controle, de resolução desse sangramento e preciso estudar caso a caso não existe uma evidência única, de uma conduta única aqui na reintrodução mas a indicação é que a gente já vista ao máximo varfarina nesses casos que procure uma outra estratégia de anticoagulação para esse paciente uma vez tendo o sangramento controlado e aí quanto tempo depois que eu preciso pedir um RNI de controle para situações de intoxicação com marínica paciente em que eu quero avaliar o efeito da suspensão da dose da varfarina 48 horas depois o RNI de controle vai me dar esse reflexo aí essa real situação do RNI do paciente após a suspensão da varfarina paciente em que eu utilizei vitamina K avioral 24 horas depois paciente em que eu utilizei vitamina K endovenosa 12 horas depois e paciente em que eu utilizei complexo protrombínico ou o plasma fresco congelado 30 minutos depois como a gente até falou aí anteriormente que a gente vai fazer esse controle para avaliar a necessidade de fazer mais plasma ou mais complexo protrombínico se o RNI estiver acima ainda de 1.5 beleza pessoal? espero que tenha ajudado vocês aí até a próxima espero que o vídeo tenha ajudado bastante a conduzir aí de paciente com intoxicação com marínica qualquer dúvida que vocês tiverem podem me procurar aí nas redes sociais que eu estarei à disposição para ajudá-lo valeu! Música 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 Legenda Adriana Zanotto